Ok galera, boa tarde Aqui mais uma dicasinha de polsão e equipadura Como desmontar a moldura do som original Ou 2DIN Pra você colocar o 2DIN ou o DIN De um DIN só Pra desmontar a página original É um pouquinho simples Você vem aqui embaixo Tira o parafundo Que sustenta essa peça aqui Ela fica aqui embaixo É um parafundo só Certo? Aí depois Aí depois você vem aqui embaixo Não sei se dá pra ver aí Tem lugar pra dois parafusos Aqui no caso estrela ou canhão 7 Esse daqui Canhão 7 Aí você vem aqui embaixo Tira os dois parafusos E depois vai ficar fácil de você tirar E lembrando Pra que nunca machuque o painel Como tá aqui machucado Deixa eu focar mais um pouco Tá machucado aqui E aqui ó Aqui na parte de cima É... Você não usar ferramenta como chave de fenda Se for usar a chave de fenda Se for usar a chave de fenda Bota uma fitinha Que é pra não machucar o painel do seu cliente Certo? Pronto Aí depois fica mais fácil Só você começar a puxar com os dedinhos aí Ele vai sair todinho Beleza? Mais uma dicasinha aqui De bolsão equipadora Se inscreve no nosso canal Valeu Ao vivo Tchau Tchau Tchau